Bom dia a todos e a todas. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os colegas vereadores e vereadoras aqui presentes. Quero, no dia de hoje, mandar mais uma vez os parabéns a Zezé Silva, Leiliane Barros, Josefa Costa, Josinaldo Ferreira, Juliette Rodrigues Janete, Josleide, do Agroamigo, e a Carmen Lúcia, lá do povoado do Gama. Bom, quero iniciar aqui a minha fala, primeiro saudando todos os diretores do nosso sindicato, que inclusive vamos ter a posse no próximo dia 21 de novembro agora, será a posse da nova diretoria para a quadriene 2021-2025. E saudar todos os funcionários dessa casa também. Iniciar aqui a minha fala, dizendo que o nosso trabalho, enquanto representante da categoria, é de sempre buscar melhorias. Ouvindo aqui as falas, os pedidos, principalmente no momento que a gente está vivenciando hoje, muito complicado devido à estiagem, que a gente sabe que está praticamente iniciando-se agora. Nós tivemos um ano com o índice de chuva muito abaixo da média normal, e com certeza esse ano vai ser um ano muito desafiador na questão hídrica do nosso município, que nós já sofremos com isso aí há muito tempo. Infelizmente, esse ano vai ser mais um daqueles que a gente vai passar por um momento aí muito difícil, principalmente as nossas comunidades rurais, que têm pedido muito, não só a mim, mas aos demais colegas vereadores e vereadoras, a questão do abastecimento de água. E eu tenho notado e observado que, se a gente for, na questão do abastecimento, colocar um caminhão d'água em cada... Vamos fazer silêncio, por favor, no plenário, o telefone estiver ligado. Em cada cisterna, só para a população ter uma ideia, foram construídas, nos últimos 10 anos, foram construídas mais de 5 mil cisternas no nosso município. Então, fica praticamente inviável, independente da quantidade de carros que sejam contratados, claro que a gente quer que seja, e a nossa população pede isso de nós, mas fica praticamente inviável esse tipo de abastecimento. Uma proposta que eu trouxe aqui, em outro momento, nessa sessão da Câmara, era o abastecimento no mesmo formato que o Exército faz, sendo em outros pontos, claro, para que possa atender um número maior de família. Como eu disse aqui, são muitas famílias necessitadas. Nós temos uma população rural de quase 50%, ou seja, mais de 20 mil famílias que moram aí nas comunidades rurais, que precisam, todas elas estão na mesma situação de falta de água, uma dificuldade muito grande, e a gente entende isso perfeitamente. Mas, está sendo feito o abastecimento aí na medida do possível, infelizmente, não chega a atender toda a população, mas eu peguei aqui alguns dados, que, além da dificuldade de ter o abastecimento da zona rural, o município ainda precisa abastecer alguns bairros aqui da sede do município, que a compesa, que a obrigação da compesa de fazer o abastecimento, não faz esse abastecimento, não tem água encanada ainda nesses bairros, ou onde tem água não chega. E aí é necessário que a Prefeitura, claro, tendo aí o seu compromisso de fazer esse abastecimento, e isso dificulta muito ainda, dificulta ainda mais a situação do abastecimento, que poderia esses carros estar abastecendo as comunidades rurais. Então, alguns dados que foram me passados aqui, o Santo Afonso 2 ontem foi abastecido, o Odete Costa hoje também está sendo abastecido, amanhã está indo 5 carradas de água para Pimenta, 5 para Jurubeba, outros bairros aqui, Iraque, duas ruas também abastecidas, o Minha Casa Minha Vida também está sendo abastecido hoje. Então, armazém, são colocados duas carradas de água, comunidade muito grande, mas infelizmente é o que se pode fazer. Claro que a gente vai buscar outras alternativas, até porque lá na comunidade tem os barreiros, barragens ainda com uma quantidade de água que é capaz de se tirar com o caminhão e abastecer, principalmente para outras atividades da família, que não seja o consumo, mas para lavar roupa, para ajeitar a casa. Então, é possível que se faça esse abastecimento direto dessas barragens que ainda tem uma quantidade de água que dá para ajudar. Então, o Exército também abastece lá a comunidade de armazém. Claro que o pedido a gente entende e sabe que a demanda é grande, não só nessas comunidades que eu citei aqui, mas em todas as comunidades rurais. Mas tenho certeza, e depois dessas falas de hoje, acredito que a Secretaria de Agricultura, as demais secretarias também, poderão também se envolver nessas atividades, até porque as escolas também são abastecidas e abastecidas com esses, usados também esses caminhões que poderiam estar na zona rural. Mas acredito que é possível fazer isso, desde que tenha um planejamento e que possa ser distribuída de forma que atenda o máximo possível. Mas volto novamente àquela proposta de abastecimento, principalmente da zona rural, que seja naquele formato, do mesmo formato que o Exército abastece em alguns pontos, onde tem uma quantidade de família que seja abastecida em uma casa e que essa casa sirva para distribuição para várias famílias ali ao entorno. Essa é uma das alternativas que eu acredito que pode funcionar. Claro que não vai ser suficiente, mas é o que pode ser feito para minimizar, principalmente no momento onde o município teve um índice de chuvas muito baixo, os barreiros todos já secaram, aonde tem uma barragem maior de um porte maior, ainda tem uma quantidade de água, é o que tem ajudado. Os poços que são perfurados no município, como a gente sabe, a água desses poços praticamente não serve para quase nada. Eu até tenho uma opinião minha de que esses poços, a não ser que eles tenham um desalinizador, é praticamente uma coisa perdida porque não funciona e não ajuda porque o pessoal quer para o consumo. Claro que ajuda de alguma forma, mas se não tiver o desalinizador, há exemplo aí da comunidade do Gama, que tem um desalinizador lá há mais de 30 anos e que abastece aquelas comunidades ali de Gama e Assu de Novo, tem sido o ponto forte ali daquelas comunidades, aquele abastecimento de água, porque tem o desalinizador. Então o que a gente precisa buscar, junto aí às secretarias do governo do Estado, aos nossos deputados, é que sejam implementados aí não só os poços, mas também os desalinizadores, e aí sim nós vamos ter nessas comunidades um ponto de distribuição de água, água de qualidade, como é a água da usina lá do Gama, que há mais de 30 anos, só para vocês terem uma ideia, só o Gama são mais de 75 mil litros de água, de água boa, fora o que é descartado, que é aquela que não é utilizada, que tem muito sal, então ela é descartada, mas só a água que é para consumo é mais de 75 mil litros, só para a comunidade do Gama, e para a Sud Novo, são três dias, se não me engano, 15 mil litros, ou seja, quase 100 mil litros de água semanal, desse desalinizador. Então é uma quantidade, que para outras comunidades, seria o ponto principal, e eu acho que nós, enquanto representantes do povo, devemos buscar, com os nossos deputados, com o próprio governo do Estado, tem um programa, inclusive aí, do governo do Estado, que é o programa Água Doce, que aí a gente pode fazer essa articulação, através dos nossos deputados, para que seja implementado, aqui no nosso município de São Bento do Una, e instalado esses desalinizadores, que irão, um dia, funcionar, e melhorar a qualidade de vida, o abastecimento, porque nós sabemos, que o município é muito grande, e a gente precisa, estar sempre buscando alternativas, para melhorar a situação, de vida do nosso povo. Também fiz aqui, duas indicações, que daqui a pouco, a gente abre, a discussão, e aí vou falar, principalmente sobre, as limpezas dos barreiros, que estão sendo realizadas, quero parabenizar, aí, a Secretaria de Agricultura, que fez a limpeza das barragens, dos barreiros, lá no sítio Segredo, e também, era um desejo, há muito tempo, da Comunidade do Segredo, que fosse limpo, a barragem, que é conhecida, como Barragem de Batata, que foi na época, que ele, era deputado, que foi construída, e, foi limpa, e a comunidade, está muito feliz, com aquela grande ação, na comunidade, que vai, com certeza, armazenar água, para nesses períodos, de estiagem, que é o que a gente sabe, que seca não se combate, e a gente tem que aprender, a conviver com ela, e esse conviver, é criar alternativas, que de fato, melhore, e ajude a nossa população, do campo e da cidade, finalizo aqui a minha fala, né, parabenizando aí, a todos, que lutam, e que buscam melhorias, para o nosso povo do campo, um grande abraço, e até um próximo momento, se Deus quiser.